Eu só quero amar A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro, eu quero Eu vou sincero, isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar E cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que morrular Na vida se tem que aprender Se colhe o bem que plantar É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Vem! Vem nessa cabeça, mete o pé e vá na fé Mande essa tristeza e mora Mande essa tristeza e mora Pode acreditar, o bom dia vai Sua hora vai chegar Mande essa tristeza e mora Mande essa tristeza e mora